A Maria da Ribeira Uma cantiga sádia que aquece a madrugada e a madrugada em frio Sempre a mesma Maria Maria das fontainhas, do bom sucesso, do bolhão E em todas as Marias há sempre o mesmo coração É o coração da Maria Tripeira Aperto e generoso à desgraça na alheia E se é preciso fazer o bem a alguém Esta Maria não espera por ninguém É sempre a primeira Ou não fosse ela a Maria Tripeira É sim a Maria do Porto que tem por trabalho razão Ama a todos por igual e traz o porto no coração É sim esta Maria desta invicta cidade Que gosta de ser livre e ama a liberdade Mas a sua liberdade Com ordem e alegria a arroz Com paz e trabalho para todos Mas se maus ventos superarem De quadrantes que o povo não quer Mesmo que a ventania venha de longe e agreste Não tenhas medo, Lisboa Porque o vento cá do norte tem mais forte que o do oeste Sou assim desta maneira Sou do Porto, pois então Sou a Maria Tripeira A Maria do Bolhão O sabendo do meu peito O sincero coração Só fica satisfeito Se todos estiverem em vão Maria Tripeira A Maria da cidade de Ribeira De toda a cidade Maria Mulher Sabe o que quer Paz e liberdade Maria Tripeira Maria Tripeira A esperança Pagueira Que todos um dia Sedeem as mãos E sejam irmãos Na paz e alegria Trinta e um de janeiro Lutando com fé ao rubro O nosso burro O nosso burro O tripeiro Fez o nascer Cinco de outubro Foi neste Porto Cidade Que nasceu Um grito novo Foi a voz Da liberdade Na voz Porto deste povo Maria Tripeira Maria Tripeira Da sede Ribeira De toda a cidade Maria Mulher Sabe o que quer Paz e liberdade Maria Tripeira Que todos um dia Sedeem as mãos E sejam irmãos Na paz e alegria Tchau 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 Obrigado.